O outro ser humano que segurou a sanidade do brasileiro ontem foi Richarlison. Eu cravei aqui... Brasil! Eu cravei aqui que o Richarlison ia meter dois. E ele meteu dois. O segundo gol do Richarlison foi uma obra-prima, uma obra de arte. Aquilo lá, cara, é o tipo de gol que entra pra história mesmo. Que todo mundo assistindo fica travado, ensandecido, falando Caralho, acabei de ver a história. Olha, a gente sabe que daqui 20, 30, 40 anos a gente vai estar vendo o replay da Copa e vai estar vendo esse baita voleio desse monstro que é o Richarlison. Falei que ele ia guardar dois e ele guardou dois. Menino Ney, por outro lado, eu falei que ele ia guardar o terceiro. Ele não guardou o terceiro. Menino Ney, infelizmente, se lesionou. E o meu infelizmente não é demagogia. Não é com essa cara, não, irmão. Não é demagogia, não. Eu falei que eu ia torcer honestamente. E falei que o Menino Ney ia ter que meter gol pra nós. Bom, na primeira fase já não vai mais meter gol. Ele está lesionado e não joga mais na primeira fase, naturalmente. Na primeira fase, sim. Mas é o seguinte, mano. Eu estou vendo. É lógico, o Twitter não está fazendo piada pra caralho com isso. É lógico. Inclusive, as pessoas lamentam a lesão do Neymar. Mas, no fundo, a gente lembra de uma fala do ídolo dele que é... Sabe assim, ué, vamos parar com esse mimimi. Vai ficar chorando até quando? A minha vida aqui é uma desgraça. Mas é fato que a seleção brasileira perde com a lesão do Neymar. E eu não queria que a seleção brasileira perdesse em nenhum aspecto. Eu sou um leigo do futebol, mas vocês aí, meus manos da audiência, minas da audiência, todo mundo curte o futebol e, com certeza... Boleiros e boleiras. Boleiros e boleiras da audiência. Boleires da audiência. É a primeira vez que alguém usa esse fífulo lá, meu Deus. Boleiros da audiência. Vocês acham que vão concordar comigo. Você pode ser hater do menino Ney, que nem eu sou. Mas ele chama uma atenção em campo, puxa a marcação. Ele é caçado em campo. É, tanto que na Sérvia, quando ele pegava na bola, a estratégia dos caras era ir dois em cima dele. E dois, que às vezes três, entendeu? Então, assim, de fato, ele... Beleza, você pode ter as críticas que forem... Até com relação ao campo, dele ser cagicai, dele ser fominha, o que seja. Mas a gente perde com a saída do menino Ney, porque ele desafoga todo o sistema ofensivo ali. É um... Caralho, eu tô muito rouco. Ontem a festa foi boa. Isso aqui é uma... A minha rouquidão é um oferecimento do Richardson, tá? Que eu berrei ontem. É, isso que eu ia comentar. Não é Covid, não. Não é Covid, não. Não, imagina. Isso aqui é uísque. E grito. O menino Ney vai fazer falta, sim. Não estou... Agora não estou... Mas, assim, tipo assim, vamos... Quanta falta ele vai fazer também? É, assim, ó. Tem um negócio... A galera que é crítica do Neymar diz que nas Copas ele tem esse histórico de não aparecer muito, né? Ele foi herói do nosso ouro olímpico, é fato. E é um cara que já entrou... Já tá entre os maiores jogadores da história da seleção brasileira. É um fato duro de tancar pra quem é hater, mas é verdade. O Neymar é um dos grandes jogadores de futebol da história, do planeta, tá ligado? Agora, depois da saída dele, a seleção não parece ter decaído, né? A seleção continuou soltinha em campo, flutuou, foram duas, três bolas na trave, acho que dois grandes chutes na trave, assim, que foram significativos. Dava pra gente ter metido 4x0 com certa tranquilidade. Foi por detalhe que a gente não goleou, tá ligado? Então, assim, a saída do menino Ney não foi sentida ali naquele momento. Agora, como que fica o psicológico do resto da seleção sem o Neymar? Será que melhora? Não, eu não sei. É, tem essa também. Não, eu não sei, entendeu? Porque é uma coisa, é fato, né? O Neymar, ele tem um protagonismo em campo, sempre. Ou por onde ele pisar, ele vai ter, lógico. Ele é um dos maiores jogadores de futebol que nós temos. Então, a saída dele, será que deixa a seleção mais soltinha ainda? E a gente vai dar mais show? Ou será que realmente, puta, não, mano, não pode subestimar a presença do menino Ney em campo, porque ele era um cara que puxava a marcação, sim, era um cara que atrapalhava. Enquanto a galera tava ali, a pressão de atenção nele, ele fazia, sabe, é tipo o good cop, bad cop, mano. Era o Neymar fazendo bad cop, tipo assim, ah, todo mundo tem que ir atrás do Neymar. Ó o Richard, isso aqui, ó. Toma, então, desgraça. O Neymar participou, inclusive, de lance de gol. Então, é difícil a gente ficar feliz num momento como esse. Eu acho que, assim, ele faz diferença, sim. Mas também, não é uma... A falta dele também, acho que não vai trazer uma diferença tão grande, assim, a ponto de, tipo, a gente ficar preocupado, tá ligado? Tomara que você esteja certo. Porque eu acho também que aí a gente também começa a desmerecer os outros jogadores também, tá ligado? Com certeza, com certeza. Inclusive, o Neymar, ele tá na seleção, não é de hoje, já faz tempo, inclusive esteve na última Copa. Esteve na anterior, a terceira Copa do Neymar. Então, ele fez parte de seleções que não arrumaram nada. Então, realmente, se a seleção estreou muito bem do jeito que estreou e se vai vir a ser campeã, como eu torço pra que seja, pelo bem do país inteiro e do meu dinheiro, honestamente, a gente tem que valorizar muito também o resto da seleção, porque o Neymar é isso. Se ele fosse quem ele fosse, a gente não tinha tomado 7x1 da Alemanha. Ah, mas não jogou! O time ainda é de 11 pessoas. É, o time ainda é um esporte profundamente coletivo, não dá pra ficar jogando tudo nas costas do menino também. Menino o caralho, né? Menino o caralho! Vamos falar a verdade aqui. Agora, eu vou dizer o seguinte, pra você que quer alimentar sua catarse de ver eu zoando ele, o que eu vou dizer é, de todos os ídolos que a seleção brasileira teve que se lesionaram, esse é o que eu menos senti, beleza? Isso aqui não tá ruim de dizer, entendeu? Não tá ruim de dizer, ficou um gentleman, vai, perto do que ele merecia é um gentleman, né? Agora se liga, ó. Neymar postou no Instagram a seguinte mensagem, abre aspas, nada na minha vida foi dado ou fácil, é, abre parênteses do Cauê, o bagulho do imposto do Bolsonaro foi fácil, que foi milhões que a receita, né? Mas beleza. Nada na minha vida foi dado ou fácil, sempre tive que correr atrás dos meus sonhos e das minhas metas, jamais desejando o mal de alguém e sim ajudando quem precisava. Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira e, de novo, em uma Copa. É... O que que eu posso dizer, né? Tá aqui, ó, vou ler um comentário do Popular, vou abrir aspas para o tuiteiro, tá bom? Abre aspas para o tuiteiro. Sonegar imposto pra ele é fácil, né? Aí disse o Arroba Marcos. Aí o outro falou... Pipipipopopó, disse o Ivi Bruxelles. Mas isso não pode ser uma mensagem meio genérica de qualquer outro jogador que tá na Seleção Brasileira também? Poderia ser, naturalmente. E mais um... E alguns citando o Bolsonaro e falando assim, ah, e daí, não sou coveiro. Tipo, ele não morreu, né? Mas você entende. E daí, não sou ortopedista, né? Tipo, essas porras assim, né? Não desejo o mal dele, mas ele desejou o mal do Brasil quando apoiou o Bolsonaro. Tipo, a galera tá... A galera tá com raiva mesmo, entendeu? Agora, é isso. Inclusive, esse trecho que eu destaco aqui, ó. Jamais desejando o mal de alguém e sim ajudando quem precisava, disse o Neymar. É alguém que sentiu o impacto de muita gente comemorando a sua lesão. E isso devia dizer um pouco sobre... Sei lá, talvez ele repense algumas atitudes, entendeu? Duvida, né? Você duvida? Acho difícil. É, eu entendo o boleiro nessa hora falando, ah, nada a ver misturar política com futebol. Bom, falasse isso pro Neymar antes dele fazer campanha pro Bolsonaro, antes dele fazer Vidinho fazendo 22 e cantando uma musiquinha, falasse antes dele prometer que se ganhasse a Copa ia dar uma camisa de jogo pro Bolsonaro, antes dele prometer que ia dedicar o primeiro gol pro Bolsonaro. Então, assim, você vai me desculpar, porque a galera tá falando, é, aí agora vem esses fãs de cantora, vem esses fandom, né, vem a galera do Choquei... Que é meio machista até esse comentário. Isso, né? Pois é, mas tudo bem, eu tô abrindo aspas pro boleiro. Aí vem esses fãs de Taylor Swift e os fãs do Choquei pra vir falar de futebol e misturar com política. Bom, foi o Neymar que começou, não foi nós, tá ligado? Bom, foi o Neymar que chegou, não foi nós, tá ligado? Que é meio que o Neymar que começou, né, vem esse fãs do Choquei pra virar e a BRASL. Bom, foi o Neymar que começou. Vamos lá! Vamos lá!